Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Antes, Tarde do que Nunca, esse podcast criado para ouvir histórias de empreendedores, inovadores, gestores, líderes aqui de Blumenau, de Santa Catarina também, por que não, né? E quem sabe, né, Rafael, do Brasil? A listinha é nova. A lista já tem, né? A lista já tem. Enfim, antes da gente apresentar a nossa convidada de hoje, eu quero que você se inscreva no canal Antes, Tarde do que Nunca no YouTube, seleciona, aciona a sineta lá para ser avisado de quando as entrevistas são publicadas ali no canal. É sempre terça-feira e quinta, às sete da noite, mas se você acionar a sineta, o celular faz esse serviço para ti e avisa quando as novas entrevistas estreiam no canal do YouTube. Siga também Antes, Tarde do que Nunca no seu podcast preferido, na sua plataforma preferida de podcast, tanto no Spotify quanto no Deezer, Apple, Google, enfim, pode escolher lá à vontade. No Spotify já tem vídeo agora, né? A gente pode assistir no Spotify também, fazendo concorrência aí com o YouTube. No final das contas, segue no podcast, inscreva-se no YouTube e aí você não vai perder absolutamente nada, certo? Caraca, tu tá zeradinho, né? Poxa, quem não sabe, tá um tempinho sem gravar e eu pensei, meu, vamos se perder pra caramba, não, cara. Não, não, tranquilo. Porque é perfeito, cara, que ótimo que dá. Pessoal, obrigado demais, eu vou falar dos patrocinadores rapidamente. Primeiro, que tá desde o começo com a gente, renovou, não renovou, Maria? ProWay? Sim. Renovou de novo, graças a Deus, paga o boleto sempre em dia. Obrigado demais a ProWay, uma das maiores escolas em tecnologia, que tá buscando mudar de carreira, melhorar na carreira que você tá. Conversa com o pessoal da ProWay, que eles são sensacionais. Pai, mãe, de um projeto chamado Entra21, que formou 7 mil desenvolvedores nos últimos tempos. Inclusive, eu tenho um sócio que passou na primeira fase do Entra21, acho que foi em 2005, sei lá. Então, obrigado demais a ProWay por apoiar esse projeto, que a gente fala tanto sobre os empreendedores e também pelo trabalho incrível que vocês fazem na mudança, na melhoria da carreira das pessoas. A gente até vai falar um pouco sobre isso aqui, então obrigado demais a ProWay. Tem a ProWay, que é uma escola em tecnologia e também tem a Premiere Soft. Inclusive, a gente vai ter que gravar um episódio lá na Premiere, ele pediu pra gente lá na inauguração. Obrigado demais ao JP. Ela até ficou muito bacana. Ficou linda demais. Obrigado demais, quem não conhece, pesquisa a sede nova da Premiere Soft. Obrigado ao JP, obrigado ao Rodrigo também por apoiar. Tá pensando em tecnologia, quer desenvolver algo novo, tá pensando num aplicativo, conversa com o pessoal da Premiere Soft. Eles têm em Blumenau e também em Santa Mônica, uma filial. Os caras são sensacionais, produzem tecnologia de forma global e tem muito, mas muito conhecimento em produção de tecnologia. É uma fábrica de software e também tem um produto chamado Outsourcing. Se você tem um squad, tem um time de tecnologia interna e precisa aumentar numa necessidade, você aluga desenvolvedores com eles e depois você devolve e tá tudo certo com a Premiere Soft. Obrigado demais por esse apoio. E também a Isidora Automóveis, a oitava maior loja do Brasil. Eles vendem muito carro, então 300, 400 carros por mês. Mas o que vocês não sabem, ou muita gente não sabe, é que eles compram um carro também. Então conversa com eles, se estiver pensando em botar num apartamento, comprando um apartamento, ou talvez comprando um carro zero, conversa com eles que certamente vão mandar uma proposta e também podem comprar. Eles estão lá na BR-470, mas tem agora uma loja no centro, em Itajaí, Navegantes e Jaraguá. Se estiver mais longe que isso, vai no isidoro.com.br que você vai ser ou deverá ser bem atendido. Se for mal, escreve aqui embaixo que a gente puxa a orelha deles imediatamente. E essa maravilha que é a CRW, que é tecnologia em qualquer tipo de evento. Quando eu falo qualquer, é qualquer mesmo, tá? Até a gente teve, eu e o Pancho juntos, a gente foi visitar uma fábrica no ano passado e era toda a tecnologia, áudio deles, que estava fazendo essa apresentação, porque tinha muito ruído a fábrica. Então a gente ficava... Cada um tinha um fonezinho de ouvido, ouvindo o que a pessoa falava lá na frente. O cara estava falando. Então, pensou num evento, quer fazer uma ativação da sua marca, não faz de forma amadora, que é assim que a tua marca vai estar se comunicando. Então, pensou no evento, conversa com a galera da CRW. Para mim, o que tem de melhor no Brasil em tecnologia para evento. Obrigado demais ao Kleber. Hoje é o... David. David que está aqui, está aqui. Está maravilhoso, batendo pauta e tudo. Obrigado, David também. Não tem mais ninguém, quantas mil pessoas tem aqui atrás? 100, 100, 200 pessoas aqui atrás? Ah, então tá. Tem mais uma galera aqui atrás? Obrigado demais. Cada um está segurando um pixelzinho desse aqui. Um pixelzinho desse é uma pessoa apertando no outro tamanho. Obrigado a CRW. Obrigado demais pelo apoio. Um ano, mais um ano de novo aí, apoiando a esse projeto. Tamo junto. Acabou com o que a gente está falando. Tu falaste agora em posicionamento de marca, né? A gente vai falar com alguém que fala de posicionamento de pessoas também. Para ajudar no posicionamento de marcas também. Enfim, a gente vai saber um pouco dessa relação. E principalmente saber da adoção dessa estratégia, vamos dizer assim, em empresas. A gente está aqui com a Daniela Vick, ela que é sócia fundadora da Ucom Company, especialista em personal branding e autora deste livro, né? Co-autora, né? Acabou de ganhar. Personal branding nas empresas. Como valorizar a empresa posicionando suas pessoas-chave. Muito bacana. Dani, obrigado por aceitar o convite de estar aqui com a gente, né? Imagina, é uma honra enorme estar aqui com você, Pancho, Rafa. Um prazer conhecer todo o pessoal que acompanha a audiência de vocês. Espero contribuir muito aí no nosso bate-papo. Não tenha dúvida, vai contribuir, eu não tenho dúvida disso. Fala, Rafa. Principalmente pra mim, né? Manda, Rafa. Meu posicionamento cada dia, eu preciso encontrar um posicionamento na minha vida. E a vida dele é digital, então? E aprender um pouco sobre isso, aproveitar que uma consultoria gratuita, como é que as pessoas chegam a ti, né? Como é que isso funciona? Até onde tu se permite, ou as pessoas te permitem mudar? Porque eu acho que tu trabalha com algo extremamente sensível, né? Porque quando tu fala o posicionamento de alguém, existe o que a pessoa tá esperando, ou o que ela acha que ela acredita que ela é, e o que é de verdade, né? Como funciona isso? Dá um pouquinho desse pincel, um pouco. Super pergunta, Rafa, pra gente começar esse bate-papo. Porque assim, como que as pessoas chegam, né? Em vários lugares. Hoje, essa é a questão, são os novos tempos, né? As pessoas falam tanto, se você não está no Google, você não existe. Não quer dizer exatamente que você não exista, mas você pode estar perdendo boas oportunidades. de conexão, de ser encontrável, das pessoas conhecerem o seu trabalho, o que você faz, quem já conheceu e experimentou o seu trabalho, isso vale pra empresas, mas vale pra profissionais. Então, não se restringe mais a essa encontrabilidade, uma rede profissional como o LinkedIn, por exemplo. E sim, realmente, a qualquer mídia social, qualquer lugar que possa estar o seu nome, as pessoas vão conhecer, vão querer conhecer mais sobre o seu trabalho, sobre o que você faz. Muitas vezes, as pessoas chegam pelo seu nome, ou seja, ouvir falar, um tal de Rafa, deixa eu ver o que ele faz, deixa eu colocar aqui, chega até você. Outras vezes, elas chegam através daquilo que você faz. E aí vem o tal do posicionamento. Quando alguém tem uma dor, uma necessidade, e vai buscar uma resposta pra aquilo. E quem encontra do outro lado, alguém que pode atender a essa dor e a essa necessidade. Então, posicionamento é você realmente estar bem colocado, né? Bem posicionado dentro do mercado que você decidiu desenvolver a sua carreira. E quanto mais você trabalha pra que esse posicionamento se consolide, você ganha esse espaço em mentes e corações. Isso vale pra marcas corporativas, pra produtos e pra profissionais, nós enquanto marcas pessoais. Pois é, Dani, a gente, quando fala em personal branding, ou seja, em trabalhar a marca pessoal, né? A gente sempre pensa em celebridades, artistas, cantores, enfim, que têm o corpo, a mente, exatamente como o meio de trabalho. Enfim, e obviamente precisam desse posicionamento até pra poder se promover. Mas estás aqui falando, e no livro traz isso, né? De personal branding nas empresas, né? Como é que isso é aplicado exatamente nas empresas? Porque a gente fala muito de marketing, de endomarketing, mas de posicionamento de pessoas não é algo muito comum ainda, né? Como é que funciona esse trabalho dentro das empresas? Vamos trazer um plano de fundo pra quem, de repente, tá chegando aqui. Personal branding, o que é isso, né? Muito familiarizado com o branding, né? O branding corporativo, o trabalho e posicionamento das marcas. E quando você traz isso pro pessoal, começam algumas dúvidas. O personal branding, no ano passado, ele completou 25 anos no mundo. Então, ou seja, lá em 97, nos Estados Unidos, Tom Peters, que é o administrador norte-americano, ele que trouxe, primeiramente, esse olhar sobre olharmos pra nossa marca pessoal, pra nossa carreira como um negócio. Então, de lá pra cá, é um jovem, né? 25 anos, 26 anos, vai completar esse ano. Então, é um jovem pelo mundo ainda. Há muito que entrar nas universidades, há muito ainda que chegar, porque é pra qualquer profissional. Isso que você colocou, Pancho. É muito comum achar que é só pra esportistas, influencers, figuras públicas, que vivem da imagem, ou que possuem grandes audiências, né? Nas plataformas digitais. É, ali eu acho que é o inverso, né? Eles são super expostos e, a partir dali, começa esse personal branding. Até sem querer, né? E aqui, o que tu traz é o contrário, né? Tu plantando essa sementinha, regando, pra tu ter um personal branding em cima. Isso. Quase como uma poupança, né? Aí, tem duas coisas que são bastante válidas de falar. Que, assim, quando que começa esse processo de gerenciar a marca pessoal? O que é o personal branding? Significa isso, né? Quando você tem consciência de que você possui uma marca pessoal. E aí, são duas linhas, né? A gente tem a linha americana, que é o build the brand, que é o construa a sua marca, que parte do início. Puxa, eu sou um ser humano normal, eu vou começar a trabalhar minha imagem, eu vou começar a construir tudo isso, né? Pra que seja mais mercadologicamente, vamos dizer, atrativo, atrair oportunidades, patrocínios, empregabilidade, uma série de outras coisas. E existe um viés mais europeu, que a gente traz, que é assim, você precisa descobrir a sua verdadeira marca pessoal. Aquilo que você vem deixando ao longo da sua vida, em todos os pontos de contato, nos seus relacionamentos, que é uma expressão da sua identidade, de quem você é, e que é tangibilizada em todos os comportamentos. O que você escreve, os vídeos, né? Como você se comporta, tudo isso vai imprimindo. uma expressão, que fala sobre você, quem você é e como você está. Então, esse é um outro olhar sobre marca pessoal. Quando nós lembramos, né, de alguém fofoqueiro, não fale, não fale, não fale nenhum nome que vinha à sua mente, mas se você pensar, pense em alguém fofoqueiro, Rafa. Meu Deus. Meu Deus, não comprometo de... Não, não, por favor, por favor. Mas olha só como é interessante, né? Você vai pensar em alguns nomes, por quê? Porque tem uma postura, um comportamento que levou essa pessoa a entrar nessa caixinha da fofoca. E isso vale quando a gente está falando de profissionais, por exemplo, empregabilidade. Na carreira, né? De atrair oportunidades. Então, como que a pessoa, ela consegue colocar para fora essa proposta de valor? Ou seja, não se trata, o personal branding bem feito, né? Ele não se trata apenas de você dizer, ah, eu sou melhor. Ou eu sou... Você precisa trabalhar o seu valor para o mercado, para que o mercado perceba que você é a resposta, que você é o profissional ideal, que você tem aqueles atrativos, atributos que vão fazer a diferença naquela necessidade, naquele campo. Quando a gente fala em mercado, a gente fala de pessoas, né? Claro, totalmente. As pessoas nobres, né? Para que as pessoas tenham a atenção voltada para ti de alguma forma e possam, de alguma maneira, aproveitar isso. Agora, é interessante essa abordagem que tu colocaste ali da questão americana e da questão europeia, porque na hora me veio a impressão, mas eu acho que o ideal é fazer as duas coisas, né? É identificar a tua pessoa, né? Como tu falaste na visão europeia, identificar quem tu és e valorizar isso, tentar identificar o que que te caracteriza e o que que te promove mais no jeito de ser hoje, mas aliado também a uma estratégia nova, uma estratégia que vem de fora, dizer assim ou não, vamos fazer assim, assim, assado, aproveitar isso, aproveitar isso aí, mas tem que colocar isso aqui também, tem que começar a fazer alguma coisa nova, ou seja, dá para misturar as duas coisas, né? A questão, Pancho, muito delicada é o que? É não produtizar o ser humano. Não é você, assim, as pessoas chegam no personal branding e muitas vezes elas podem pensar, puxa, vai virar uma fábrica, né? Todo mundo igual. Sério. Né? Todo mundo tem que se vestir da mesma forma, tem a mesma postura, gravar o mesmo tipo de vídeo, fazer o mesmo tipo de postagem, enfim, é tudo meio que plástico. E não, não se trata disso. Se trata de olhar para a essência de cada um, de cada indivíduo e fazer esse resgate daquilo que o torna único, a partir dessa essência, respeitando essas particularidades, respeitando todas as características, aí que está o verdadeiro valor e aí que entra o fator autenticidade. Tão relevante e tão importante. Por exemplo, se eu começar a imitar o Rafa, eu vou perder as minhas características e eu vou tentar me passar por alguém que eu não sou, porque eu quero, de repente, o sucesso que ele tem, ou eu quero... E não se trata disso, entende? Não se trata de criar personagens, de criar uma imagem desalinhada da verdadeira identidade. Por isso que, tão importante, é o tripé, né? Identidade, imagem e reputação. Isso vale para as empresas, inclusive, né? Então, tão importante quanto a gente, sim, se preocupar com a imagem, se preocupar com a reputação, que é muito alinhada a discursos e práticas, promessas e entregas, é a gente olhar e entender essa identidade também. Quem nós somos e quem nós estamos nos tornando. Respeitando essa essência que nós carregamos. Isso é valioso demais para as empresas, inclusive. Mas dá para ser tão fiel assim? Porque, geralmente, quando a gente se expõe, né? Geralmente, a gente se expõe um pouquinho diferente. Eu digo que a gente liga a câmera e a gente é outra pessoa, né? Se expõe. Dá para ser tão fiel assim a quem você é, de verdade, não? Assim, ó... Porque, se for isso, eu estou ferrado. Você é extremamente introvertido, eu sou quietinho, eu estou ferrado. Não, Rafa, mas é legal isso que você falou, porque, assim, são... E isso, eu acho que é uma preocupação de muita gente, né? Claro, claro. Eu não consigo falar para uma câmera e me deixa... Sim, sim. E me coloca numa posição de não conseguir fazer um profissional? Não, é que é o seguinte, ó. Há uma diferença entre você entender também papéis, posturas. Por exemplo, ah, com os meus amigos eu tenho determinados comportamentos. Lá na empresa, às vezes, eu não vou ter os mesmos comportamentos que eu tenho numa roda de amigos. É claro, porque eu entendo, eu faço uma leitura de ambiente. Eu tenho etiqueta, né? E você consegue se movimentar de acordo com os ambientes. Então, você vai conseguir trabalhar a sua comunicação. Não quer dizer que não sou eu. Exatamente. Sou eu em diferentes ambientes. Exatamente, exatamente. E aí, pega aquilo que as pessoas, que eu acho que tu falou no começo, que as pessoas percebem de mim naquele ambiente, que é um ambiente profissional, e explora isso dessa forma. Isso. Aí, para mim, fez todo sentido. Isso, exatamente. Então, quanto maior... Geralmente, eles perguntam para nós, como é que eu tenho uma marca pessoal forte? Como é que eu torno a minha marca pessoal cada vez mais forte com o passar do tempo, né? Por quê? Porque a gente entende que uma marca pessoal forte atrai oportunidades, dá diferenciação, aumenta valor, inclusive, ao produto e serviço que você está comercializando. Porque as pessoas vão querer estar com você. Vão querer... Por que alguém vai seguir outra pessoa? Porque gera valor. Não vou seguir quem não gera valor. Não faz sentido, né? Então, precisa fazer sentido. Tem que ter algo a oferecer. Tem que ter algo a oferecer. Então, a marca pessoal para se tornar cada vez mais forte, existem três C's que eu gosto muito de falar, que é clareza, coerência e constância. Primeiro é o clareza. Anota aí, anota aí. E anota aí, por favor. Primeiro é clareza. A gente precisa ter essa clareza, começa olhando para dentro. Depois, claro, movimentação para fora. Do que adianta eu ser o primeiro a chegar no topo da montanha errada? Vou precisar descer. Não é? Vai ter que descer. E se for o Everest, pior ainda. Perda de tempo, de energia, de dinheiro, de tudo. Não é? Então, assim, você tem que ter clareza. Você tem clareza, se movimenta, bota velocidade. Coerência. Essa coerência gera o quê? Confiança. Trust. E a confiança é o que todas as marcas desejam, trabalham para isso. Uma empresa que tem ação na bolsa, se perder confiança. E assim vai para os profissionais. Então, a confiança é muito importante para negócios, para se manter negócios, para atrair bons negócios. E o terceiro C, que é a constância. Faz o quê? Você firmar o teu posicionamento. Então, você está mudando toda hora. As pessoas se confundem. Será que ele sabe para onde está indo? Será que ele sabe o que ele quer? Imagina uma empresa que está mudando toda hora, toda hora. Eu sei que tem aquela frase, nada mais constante que a mudança, mas a gente tem que ter um cuidado com isso também, porque senão não dá tempo de cristalizar, de consolidar um posicionamento. Não dá tempo de você se reconhecer. Acaba sendo uma assinatura. Exato. Acontece muito no jornalismo, da gente ler uma coisa e já saber de quem é que está escrevendo aquilo. Porque tu sabes que a pessoa escreve daquele jeito. Tu já consegue se reconhecer. Tem uma assinatura. E isso em vários meios. A Ucom Company, tu estávamos falando... Ubrand, perdão. Ubrand Company. Ela atende já pessoas em 20 países. Estavas me contando. De onde é que... Começa... Que profissionais são esses? Eu quero saber também que profissionais são esses. De que área vocês estão... Tá, vamos lá. Essa ideia, pra ti, nesse caso. Vamos lá, é muito legal. Porque assim, eu de formação sou em Relações Públicas. Então me formei em 2004. E são 19 anos de carreira esse ano. E dentro dessa jornada, nesse ano de formatura, eu tive minha primeira cliente em Personal Branding. Que foi uma autora, escritora e palestrante. E é muito interessante. Porque naquele momento já estava sendo comunicado... Foi alguns anos depois que foi lançado lá nos Estados Unidos. Então, naquele momento, já algum sinal aí de Deus pra minha vida. Eu acredito, sabe? Essa é a montanha. É, entende? Então foi muito interessante. E ao longo do... Claro, trabalhei em comunicação, marketing, várias outras funções. E ao longo da jornada. Mas aí o Brandt, ela completou agora 10 anos de mercado. No ano passado, vai fazer 11 esse ano. Ela surgiu desse olhar. E sempre foi com uma visão global. É interessante. Porque a gente se posicionou... E hoje, com a internet... Porque é muito raro no Brasil, tá? Porque a maioria não olha pra fora. Aqui eu acho que foi o contrário. A gente já começou, tipo, olhando dos mercados externos. E querendo justamente, enquanto empreendedor, colocar o Brasil num patamar de discutir melhores práticas. E não de se submeter. Entende, Rafa? Tipo, vamos lá. As culturas são diferentes. A movimentação é diferente. Tudo é diferente. Então vamos discutir com o mercado norte-americano. Vamos discutir com o mercado europeu. Vamos ver o que juntos podemos cocriar. E entender essas movimentações. E hoje nós vivemos essa realidade. Hoje nós estamos conectados com os principais players na área do personal branding. As principais referências no mundo. E discutimos e entendemos particularidades de mercado. Porque a mesma estratégia que pode funcionar aqui no Brasil, de repente é diferente do mercado norte-americano. Diferente. Porque tem que entender mercado, né? Movimentação, maturidade, uma série de coisas. Então, desse universo, né? Dessa amplitude que hoje a internet nos permite, foi sempre internacional. Foram surgindo oportunidades. É claro que eu, na minha jornada, fiz formações internacionais. Talvez o cliente, lá fora, estava mais preparado para o teu produto. Mais preocupado, talvez. É, talvez preocupado. Porque é uma coisa, às vezes, que a gente precisa fazer. A gente está um pouco à frente do país que a gente está. Um pouco à frente daquilo que a gente quer vender. E a gente tem que ensinar. Tem que educar o nosso cliente que a gente é necessário. E eu vejo o personal brand verdadeiro mesmo, pós-LinkedIn. Sim, sim. E assim, cara, eu falava do LinkedIn, sei lá, acho que oito anos atrás, sete anos atrás, e ninguém fazia ideia. Hoje eu ainda falo sobre LinkedIn e muito pouca gente ainda sabe. Mas pós-LinkedIn eu comecei a ver essa preocupação maior de como eu... Porque eu vejo que é uma zona branca, sabe? Tipo, lá, como o Twitter é a fossa, lá é o lugar onde as pessoas geralmente não se agridem, né? Sim, sim. E aí esse medo de se expor se torna um pouco menor. Mas eu acredito, estou viajando e acho que tu vai responder, que lá fora eles estavam mais maduros, né? Fora do Brasil tinha uma maturidade maior. Ou estou errado? O que eu vou dizer para ti, Rafa? Você falou uma palavra que eu gosto muito de usar, que é essa do evangelizar, né? Eu acho que isso, desde o day one da minha carreira, até, não sei, daqui a muitos anos ainda eu vou estar com esse pensamento, que sempre vai ser importante evangelizar. Porque sempre novas pessoas vão estar chegando, chegando de vários lugares. De repente, uma pessoa pode chegar a conhecer o personal branding através do LinkedIn. Outra pessoa da sua própria rede de relacionamentos, né? De, puxa, ouvir falar. Outra pessoa, sei lá, do Google, achou um artigo, viu um vídeo no YouTube. Então, as pessoas vão chegando em momentos de carreira diferente, vão tendo conhecimento, vão querendo entender como esse negócio pode me ajudar. O quanto que eu preciso aprender sobre isso? E aí eu trago uma coisa que é muito legal, que é o personal branding como uma competência. E isso é uma visão diferenciadora, né? Ou seja, você precisa gerenciar bem o seu tempo, gerenciar suas finanças, gerenciar as emoções. E como que você não vai gerenciar a sua marca pessoal, que é o seu principal ativo de valor, que vai estar contigo até o final da sua vida? Então, é uma competência que a gente precisa entender o que mecanismos que eu preciso coordenar, porque é sua responsabilidade, é responsabilidade individual. Por mais que cada um possa ter um consultor, um assessor, alguém que te ajude em algum momento, mas ninguém vive com você mais do que você 24 horas por dia, né? Então, a gente precisa, todo o tempo, não é algo só para as 8 às 18, horário que eu estou no trabalho, né? Fora do trabalho, o que eu faço pode impactar a minha imagem enquanto lá na empresa. E, inclusive, a imagem da empresa a qual eu represento. Eu já tive várias situações... É uma dificuldade isso, né? Nossa, é um novo desafio. Eu escutava muito isso, o que eu faço das 18 horas para fora, o problema é meu. Não necessariamente, né? O que tu pode fazer, pode ir querendo ou não querendo. É que hoje todo mundo é público, né? Isso, é. Isso, Pancho. Isso. Hoje mesmo, tem cuidado, né? Tem uma câmera por um centímetro quadrado no mundo, né? Então... Isso. Eu já passei situações, assim, ó, compartilhando aqui com o pessoal. Por exemplo, aeroporto. De profissional, tá falando de cliente da empresa, naquele aviãozinho que vai para Congonhas, não tem? Daquele ônibuzinho que vai para o avião ali em Congonhas. Então, assim, tá falando tal... E aí, você tá naquele ônibus apertadinho, não tem como não ouvir, mas você olha para a bolsa dele, tem o pin da empresa. Então, na hora, eu não vi ele. Eu vi a empresa. Você tá entendendo o peso dessa consciência do profissional, da marca que ele representa, num contexto que tava lá num aeroporto. Mas, quem seria eu nesse contexto? Eu conheci, por um acaso, o dono dessa empresa. Então, você vê como o mundo é pequeno nesse sentido da comunicação, das relações e dessa formar percepção. Uma situação dessa pode comprometer uma carreira, pode comprometer um negócio. Então, a gente precisa ter um entendimento de autorresponsabilidade, que é o que o personal branding faz. Então, ou seja, dentro de uma dinâmica corporativa, de uma empresa, você tem lá todas as diretrizes da empresa, a preocupação dela com a imagem, com os clientes, os acionistas, enfim, dependendo do porte da empresa. E você tem o papel de cada colaborador, como agente, pra atrair talento, pra reter, influenciar o clima e a cultura. Ou seja, cada um representa, não é mais só o diretor, o CEO, que é o porta-voz. Cada um, hoje, representa nessa formação de imagem, nesse entendimento de valor da empresa. Isso mudou. Eu vou retomar minha pergunta sobre que tipo de profissional você já é. Mas antes, eu quero pegar o gancho que tu deixaste ali, que essa questão do ônibus no aeroporto, que não tem nada, não tem relação nenhuma direta com rede social e internet. A gente acha que o personal branding deve ser trabalhado mais do que nada na mídia, no digital e tudo mais, mas na realidade tem também esse lado do mundo real, que é muito importante, e as pessoas se esquecem, né, de monitorar, vamos dizer assim. Estou certo? As pessoas estão mais preocupadas com o digital do que com o mundo real, nesse sentido? Eu acho que hoje sim, né, hoje, claro, não só a questão da pandemia, né, que veio trazer uma aceleração digital violenta, né, no sentido de inclusão das pessoas que não usavam estrategicamente, passaram a olhar com outros olhos, né, a gente acompanha muito esse processo de vários países profissionais, né, olhando e querendo redesenhar carreiras e como aproveita a internet para isso, mas hoje se dá muita atenção, sim, às plataformas digitais, às mídias sociais, enquanto expressão de marca, né, para a visibilidade da marca pessoal. Porque hoje é isso, é só um clique do cliente, é um clique do concorrente, né, então você faz o quê? Se você tem uma necessidade, vai para o Google procurar, encontrou, você vai para as redes sociais para conferir quem é aquele profissional que falam dele, as posturas, os comportamentos. Inclusive, quando você está com um médico e ele indica outro médico, ele já dá um Instagram. Imagina? É. Ele já dá lá um Instagram do médico, outro médico vai te dar uma olhada. Ah, sim, Instagram substituiu muito site. Hoje é arroba, 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 enfim. Para quê? Para criar confiança? Para saber o quê? Será que eu posso confiar? Será que eu posso contratar? Deixa eu entender um pouco melhor. Ou seja, vem lá a conversa que a gente está fazendo, autenticidade, conhecer o indivíduo, tal, 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 tudo isso. Só que ao mesmo tempo, olha que fenômeno interessante, né, ao mesmo tempo que teve esse boom maior de... Eu achei que ela ia fugir da resposta, ela voltou para receber. Não, voltei. Estou ligada aqui, estou ligada. Esse boom do digital, o offline tomou muito valor. Tem muito valor hoje. O face to face, o cafezinho, deixa eu me encontrar contigo no evento, deixa eu sentir aqui a tua energia. As pessoas perceberam que faz falta. Deixa eu ver. Que tem seu valor também. Deixa eu ver se o pancho online é o mesmo pancho do offline, das câmeras é o mesmo do bastidor. Isso tem muito valor. Quando encontra coerência nisso, ui, né? Aí fechou, né? Entende? Então, o cuidado tem que ser nas duas plataformas. 360. 360, Rafa. 360. 360 e 24 por 7, né? Exatamente. O tempo todo tem que estar antenado. É um pouco daquilo que ela falou, né? No fim, o digital, qualquer outra coisa, é uma extensão de quem tu é. Tentar não mentir muito. Nessa situação, né? Não tem incoerência. Tentar não mentir muito não é ótimo. Tentar não mentir, né, Rafa? Não mentir muito. Só um pouquinho. Como assim? Talvez, Rafa. Não pode ter realidade aumentada. Tem que ter um espelho, né? Vamos lá. Mais, mais, mais sentido. Não, eu queria saber, então, dos profissionais que vocês atendem, né? A gente está falando aqui de branding nas empresas, né? Que é algo diferente, de fato. Mas que tipo de profissionais vocês atendem pelo mundo, né? Sim. Hoje, assim, nós temos cinco marcas, na verdade, que compõem esse ecossistema do personal branding, né? Aí o brand que é posicionada para empresas, que trabalham esse tema no mundo corporativo, desde pequenas empresas a multinacionais. É o B2B, tu atende a empresa que decanta essa... Isso, ou seja, você vai treinar lideranças, executivos, fazer workshops em company para trabalhar essa responsabilidade de marca para trabalhar esse alinhamento, né? Tudo adequado ao planejamento estratégico. Nós temos a PB Academy, que é uma escola executiva internacional de formação em profissionais que querem entrar nessa área e desenvolver carreira como personal branding. E a maior formação do mundo na área, tá? 270 horas. Que legal. Dez meses, a gente já está indo para a sétima turma e nós temos alunos dos Estados Unidos ao Japão, né? Ou seja, realmente teve uma amplitude, uma repercussão internacional bem interessante. Isso nos ajuda a entender como isso vai crescer ainda de mercado e nivelar o mercado sempre para cima, né? A gente desenvolveu software nessa jornada também. Brand Deal 360. Ó, anota aí, ó. Brand Deal 360. É análise de identidade, imagem e reputação. Então, profissional que quer saber, poxa, como é que o mercado me percebe? Será que eu tenho algum ponto cego na minha marca pessoal? Será que eu estou achando que eu sou uma coisa e o mercado me percebe diferente? Comportamento, postura, o digital, primeira impressão, uma série de coisas. Então, a gente tem um software que ajuda a identificar isso. Você convida a tua rede de relacionamento para fazer parte, você puxa, agora sim, eu vou desenvolver um plano para me desenvolver. Porque agora eu já consigo ter uma visão mais clara, que não é só a minha visão, mas a minha rede falando sobre mim também. Porque a nossa visão geralmente é distorcida. Não é? É, geralmente. A gente acha uma coisa e na realidade não é nada aquilo. Então... É para cima ou para baixo, né? Exato, exato. Pode acontecer as duas coisas. Exatamente. Pode acontecer as duas coisas. E por fim, o Pebex Experience, que é um evento internacional, que essa foi uma grande sacada que vai conectar com a tua pergunta, que é, como o cliente de vários países e tal, o Pebex foi um projeto que eu fiz em 2016, eu lancei pensando o seguinte, essa foi a minha estratégia. Poxa, quanto tempo eu vou levar para ser conhecida internacionalmente nos nomes, nos profissionais que eu quero me conectar? Vou ter que pegar muitos voos por aí, vai demorar muito tempo. Quer saber? Vou dar uma festa e vou convidar todo mundo. Nossa. Fiz um evento internacional de uma semana, convidei gente do mundo inteiro, né? Profissionais que trabalham na área do mundo inteiro. e hoje nós já estamos, fizemos a sexta edição já do evento. Agora em dezembro, né? É, em dezembro. E isso continua avançando e os players se conectando e uma movimentação. A gente faz online, já fizemos no México presencial, fizemos no Brasil presencial, às vezes é presencial, às vezes é online. Ou híbrido. O último foi online, o próximo eu não sei, o pessoal tem que nos acompanhar para saber. Todo ano a gente vai tendo inovações, né? Mas só para vocês entenderem esse ecossistema que nos gerou alunos, clientes, corporativos, universidades, profissionais de qualquer setor, porque personal branding é para qualquer profissional. Então, se for um advogado, se for um corretor, se for um empresário, enfim, profissionais, né? Liberais ou de carreira. Médicos, né? Tudo. Temos médicos. Tem uma dificuldade de comportamento, né? Porque tem muita coisa que ele pode e não pode falar, né? Isso. Áreas que tem essa legislação, né? Então, médicos. Nós temos clientes em várias áreas, das mais diversas pessoas. E eu acho que esse produto B2B, né? Que tu vai à empresa, querendo ou não querendo, deve trazer muito cliente B2C, né? Porque tu tá fazendo um trabalho para a empresa e esse trabalho é percebido. Se tu tá trabalhando aqui, eu também quero te contratar. Isso, isso. É, assim, tem uma coisa muito interessante quando a gente fala, tá? Inclusive, de altas lideranças, executivos, que muitas vezes eles podem vir pela empresa. Ou seja, é a empresa querendo que ele se movimente. Ou o inverso. Ou o inverso. Faz sentido. Ele propriamente vem dizendo assim, ó, eu quero... Eu tive um contato desse em Amsterdã e ele falou, olha só que sacada legal que de repente pode servir aqui para outros profissionais que nos ouvem. Ele disse o seguinte, ele já era o top diretor da empresa e ele disse assim, olha, eu sei quanto é o meu valor para a minha empresa. Agora, quanto será que está o meu valor aí fora no mercado? E aí ele nos procurou porque ele disse assim, olha, era em dois anos trabalhar minha marca pessoal na Europa, mas em cinco anos eu quero entrar nos Estados Unidos. Então, ele tinha uma visão lá da frente do que ele queria. E agora ele queria entender mais o valor dele para o mercado e começar essa movimentação. Eu achei isso fabuloso, né? Eu disse, olha, está anos luz à frente, né? Já pensando, como é que eu vou me movimentar? Que investimentos que eu preciso fazer? Que investimentos que eu não preciso fazer? Conexão, networking, tudo isso faz parte do personal brand. É legal quando vem já com um pacote pronto, né? Tipo, eu quero fazer isso, né? Porque às vezes a pessoa vem sem saber, putz, eu não sei para onde que eu vou, eu não sei para onde que eu posso ir, eu não sei para onde que eu devo ir. Acontece também. E vocês auxiliam nesse trabalho também, imagino eu, né? Sim, sim. Acontece muitos profissionais que assim, caso eu compro uma bicicleta, né? Acontece. Ou seja, será que eu parto para o empreendedorismo? Será que eu continuo desenvolvendo aqui a carreira? Trabalho essas questões para que depois você possa consolidar o posicionamento dentro daquilo que eu fiz. Tu fez formação em psicologia? Não fiz psicologia, mas eu fiz... Mas tu vira uma psicóloga no fim também, né? Ah, sim. Com certeza. Você vira, não vira. Mas eu fiz master coach, várias coisas aí na área humanas também, né? Comportamental, analista comportamental e tal, mas a gente precisa entender muito de pessoas para entender de negócios. Você não faz negócios se não entender de pessoas. Então, aí que está a chave da coisa. Por isso que para as empresas elas precisam entender das pessoas que fazem parte da cultura, do negócio, que ajudam a construir a marca corporativa e faz sentido falar sobre as marcas pessoais, então. De alguma maneira vocês atendem pequenos e micro empresários? Sim. Gente que não tem um CEO, que não tem trocentos mil funcionários. Que ele é tudo, né? Ele é a tia da Capezinho. Sim, o personal branding é do individual, do indivíduo profissional, liberal. Muitas vezes, nós fizemos, nós atendemos uma vez dois dentistas de uma clínica e eles eram sócios na vida e nos negócios, né? Ou seja, eram marido e mulher e também eram sócios no negócio e eles queriam reposicionar a clínica deles para um público A. Eles queriam sair de um público B e vir para um público A. E é claro que isso movimentou também o branding corporativo, mas principalmente quem procura um dentista procura o quê? O profissional. Então a credibilidade está muito sobre a marca pessoal. E aí foi feito todo um trabalho para que justamente eles também se reposicionassem. Isso envolve não só a imagem, mas comportamentos, uma série de coisas e que foi muito bem sucedido. Então é possível sim, em qualquer escala. Eu quero te fazer uma pergunta aqui. O que o TikTok está mudando na vida dessas pessoas? Vamos lá. Eu até sigo um cara do Itaú, que ele é um TikToker e ele é um... Pô, eu não me lembro qual que é a área dele, eu acho que é tecnologia ou marketing. E ele é um TikToker. O que o TikTok está influenciando nesse novo modelo? Porque, vamos lá, mas vou voltar no tempo aqui. Cinco anos atrás, seis anos atrás, existia uma super obrigação de ser perfeito. Tu tinha que estar liso, tu tinha que estar muito plástico. Acho que essa é talvez a melhor palavra. E agora, o TikTok trouxe uma outra abordagem. Boa ou ruim, não estou aqui para definir. Mas ela trouxe outra abordagem. Às vezes, imagens que não têm tanta qualidade são virais. O que o TikTok está influenciando nisso? Olha que legal essa tua questão, Rafa, porque isso vem muito de encontro ao movimento do real people, das pessoas reais. Por isso que mostrar bastidor vale muito para a questão de conexão. Então, não é só mais exatamente aquela foto extremamente produzida, aquele vídeo totalmente extremamente produzido. Muitas vezes, as falhas de gravação são mais divertidas e engajam mais às vezes do que a própria gravação. Então, é exatamente isso. É muito interessante quando as pessoas querem buscar muitas vezes um perfeccionismo da imagem ou da fala ou tudo. e com isso acabam perdendo o fator mais forte de conexão que é ninguém se conecta com super-homem e mulher maravilha. A gente se conecta com seres humanos reais que têm as mesmas dores que nós, que passam por perrengues na vida, que nós passamos também. Isso conecta muito. Então, redes como o TikTok tem outras. Be Real, inclusive, outra rede que surgiu justamente para que as pessoas pudessem compartilhar real-time, o momento, o que está acontecendo. a verdade, sem filtros. Então, isso é muito legal também. Ou seja, faz com que as pessoas consigam também, aí vem todo um processo de aceitação. Quem eu sou? Eu aceito o meu erro, eu aceito compartilhar isso, está tudo bem. Aí entra a Dani, terapeuta. Entra, exatamente. O Divã. Porque é importante a gente ter essas conversas, são conversas mais profundas, a gente sai da zona do superficial, são conversas mais profundas, são conversas de confrontamento, são conversas que vão te dar sustentabilidade no longo prazo. Porque você pode construir algo rapidinho, e às vezes, puta, aqui está legal, mas você consegue manter esse negócio aqui lá na frente? Tem pessoas que criam Nárnias online, o mundo de Nárnia, e aí daqui a pouco você se vê refém daquele negócio que você criou, de uma imagem criada que não é você. Mas na hora que você deita a cabeça no travesseiro, você sabe, não sou eu. Eu estou usando isso aqui por isso, por aquilo, por aquele outro, mas e ao longo prazo? Qual o prejuízo que você vai ter nesse sentido? Então, quando a gente fala do personal branding, fica prisioneiro, no fim daquilo, tu vai ter que ser aquilo para ser, e eu vejo isso, acontecia muito na época que as TVs eram o único canal de viralização, a Xuxa e vários outros artistas que ficavam presos àquilo que não eram verdadeiramente eles, eles eram ali verdadeiramente uma outra pessoa, e no fim, eles tinham que agir daquela forma toda vez que elas fossem para fora de casa, e quando não assumiam aquilo, as pessoas achavam que era uma vaidade ou qualquer coisa assim, então realmente é difícil, ainda mais hoje, que todo mundo é uma celebridade, então está mais difícil ainda. É, e esse exemplo que você usou de TV e das figuras públicas, é óbvio que existem, a gente não é inocente, existem os papéis, você está lá como apresentador, você tem um papel, você tem toda essa conjectura que você precisa entender, mas por exemplo, quando a gente traz esse assunto aqui para uma conversa entre marcas pessoais e marcas corporativas, patrocínios, investimentos e tudo mais, a gente teve um caso aqui no Brasil, vamos trazer um caso brasileiro, um caso aqui no Brasil que foi a questão do Roberto Carlos e vegano e patrocinado pela Fribor e tudo mais, então é interessante porque é prático, está no Google, você pode verificar isso, então quando uma marca corporativa vai procurar uma marca pessoal para patrocinar, um influenciador, uma figura pública, precisa entender os valores, precisa entender esse estilo de vida, comportamento e tudo mais, porque tem que ter associação, porque senão o que acontece? Os próprios consumidores vão dizer... Isso é capagodinho também, de uma marca de cerveja. Não, tem muitos casos, tem muitos casos, o mundo afora tem muitos casos, mas assim, você precisa ter essa coerência que prejudica tanto a marca pessoal, o pessoal vai dizer, tá, mas isso é fake, a gente sabe os seus comportamentos, a sua postura, que você não gosta disso, agora você está fazendo propaganda disso, levantando uma bandeira e do outro lado a marca corporativa também, né, puxa, podia ter selecionado um profissional melhor, mais adequado, então isso é o real que a gente está falando, de ganhar mais força quando você busca realmente esse alinhamento de quem é e não apenas interesses, né, e que podem, enfim, no final da noite. Você está há 10 anos fazendo isso e para mim parece muito jovem ainda, né, mesmo tendo 25 anos já, né, o personal branding, mas me parece muito jovem. Qual foi a mais maior dificuldade que você teve no começo? Olha, eu acho que a questão... E quando tu fala 10, a gente está falando em 2013, o iPhone saiu em 2007, então a rede social mesmo pegou forte, estava em 2015 para frente, então tu ainda tinha um tempão ainda pela frente, né, falando em escala, né, em crescimento, né? Sim, eu acelerei muito no início, né, eu acelerei muito essa questão da evangelização, da comunicação, fui com muita força para que justamente pudesse ter um alcance maior, mais pessoas tivessem acesso e pudessem se beneficiar disso, né, então no meu início foi muita aceleração também para que, e é vídeos, é textos, é presença em eventos, você realmente faz uma aceleração de publicações para que as pessoas consigam olhar para isso e entender, né, ao longo dessa jornada, não quer dizer que a aceleração diminuiu, mas assim, o mercado vai mudando e aí você precisa... A forma de acelerar muda também, né? Muda, você começa, hoje nós formamos muitos profissionais para trabalhar nesse mercado, então a régua sempre vai subindo, né, a régua vai subindo, ou propriamente a pandemia trouxe mudanças, né, então você precisa estar sempre numa constante adaptabilidade para que você consiga perceber os novos tempos, perceber como as novas formas, plataformas e mídias de comunicar podem te ajudar nesse objetivo, né? Agora, assim, ainda temos esse desafio de fazer com que as pessoas percebam valor, porque quando você não percebe valor, dali não avança, não avança, né? Então o nosso objetivo é fazer com que cada um entenda que ele possui uma marca pessoal e que o maior beneficiado vai ser ele de trazer, desenvolver essa competência, porque no final das contas também a nossa marca pessoal não faz sentido só para nós, ela é para servir o próximo, ela é para gerar valor para o outro. Então como que o seu conjunto de talentos, de competências, aquilo que você carrega e que desenvolveu ao longo da sua vida, tudo isso conta, você está colocando a serviço do próximo, das próximas gerações, dos próximos negócios que estão surgindo, das pessoas que estão precisando, então isso é tão forte para mim, isso é na linha do propósito, da missão, né? E como que você tangibiliza isso no dia a dia, né? Então que comportamentos, que ações que eu tenho? Então a missão ainda é a mesma, né? E é claro que hoje nós temos mais pessoas falando e quanto mais pessoas falam e falam da forma correta, mais força ganha o mercado, mais atenção. Então hoje o personal branding ele está sim entrando já com mais força nas empresas, nas universidades, mas ainda tem muito a que se fazer, Publicações, né? Que estão surgindo com mais consistência, com mais densidade. Essa é uma das publicações únicas no mundo, porque ela trabalha o personal branding em várias posturas e posicionamentos dentro de uma empresa, ou seja, para o profissional de RH, para a alta liderança, para a área de vendas, então isso é muito inédito, isso traz um novo olhar não só para a área de recursos humanos, para trazer isso para dentro da empresa, mas como cultura mesmo, tipo, deixa eu entender aqui que os profissionais eles têm voz também e eles influenciam dentro e fora, eles não são mais bestas. Para o bem e para o mal, né? Para o bem e para o mal. Então se a empresa não olhar e não chamar atenção nisso, o que é bem pode virar mal. Então é bom que continue no bem e que se fortaleça isso, porque o compromisso de um profissional com uma empresa ele não termina quando, por exemplo, ele sai dessa organização, ele continua mesmo depois. me fala sobre isso, porque quando a gente trabalha personal branding na empresa, a gente tem que focar na pessoa e não tanto na marca da empresa, porque a ideia que eu tenho é que um grande dirigente, por exemplo, não pode ser enraizado, preso, tem uma ligação muito direta e forte com a marca, porque daqui a pouco ele saiu dessa empresa, está na outra, está em um concorrente, acontece muito, as pessoas estão mudando o tempo todo e ele vai levar aquela marca do concorrente junto com ele para a nova posição dele. Eu tenho essa sensação pelo menos, né? Estou enganado? Tem alguma coisa nesse sentido? A teoria Friends, né? Tu fica marcado por aquele papel, né? Exatamente, por aquela empresa o tempo todo, né? Eu acho que, na minha opinião, eu vejo isso mais como tu usar a empresa naquele momento para ti, porque no fim, se eu trabalho em uma grande empresa, a empresa está me validando, né? Mas eu concordo contigo, mas ainda com um certo espaço entre nós, porque senão tu fica muito, muito preso àquele nome daquela empresa, né? Eu digo que assim, gente, é um jogo de interesses. Tem interesse dos dois lados. Sim, claro. Não dá para ser não sempre. É um interesse dos dois lados. Os dois estão ganhando com isso, né? Os dois estão ganhando com isso. Então, enquanto aquele profissional é o CEO daquela organização, ele vai trabalhar tudo possível para aquela organização ter o maior tipo de rendimento possível, de resultados possíveis. Ele está construindo o legado dele também naquela empresa, né? Vai perpetuar quando ele sair. Se a empresa for bem, é o nome dele que fez a empresa ele bem, né? Exatamente. E a gente vê profissionais com muita força, né? De mercado, enquanto CEOs, enquanto lideranças, e que beneficiam muito a empresa, essa força desse profissional. Então, é aquela pergunta, quem é mais forte? Steve Jobs ou Apple? Apple, Steve Jobs? Pergunta do gênero, né? Então, quem influencia quem? Que traz peso? E ao contrário, assim, porque, pegando a questão que o Pancho colocou, tem empresas que acham que se eu trabalhar aqui, o meu profissional, seja alta liderança, ou intermediário, enfim, ele vai se destacar, e aí vem o head-onter, vem o mercado e puxa ele para fora. Mas se tiver essa mentalidade, você já perdeu esse profissional. Morto. Já foi, né? E nem atrai mais esse profissional, né? Não, exatamente. Então, não dá mais para ter esse tipo de mentalidade. Passando a régua nessa conversa, seguindo adiante, é exatamente isso. Então, tanto a empresa quanto o profissional podem se beneficiar de marcas pessoais fortes. É óbvio que a empresa sabe que um profissional, ele entrou, ele pode ficar por muitos anos, 10, 20 anos, fazer uma carreira, ou ele pode ficar um ou dois anos. Vai depender de como que são as relações, de como que é essa partilha de valor mútua. Então, aí que está a grande sacada de alinhamento de valores pessoais e valores corporativos. Missão pessoal, missão corporativa, desse verdadeiro engajamento com o negócio. Por isso que o Personal Brain, ele vem como um elo de conexão entre trazer sentido para aquilo que o profissional está fazendo. Ele precisa ter sentido. Ver, entender o sentido daquilo que ele está fazendo. E como que se conecta também com o que está lá no planejamento estratégico da organização, que a empresa precisa. Lucratividade. É dos dois lados. É dos dois lados. Então, ambos ganham. Não é só um e não é só o outro. É, eu falo muito... Eu acho que faço até propaganda para ti de certa forma, mas eu falo, cara, investe em ti. A única coisa que no fim é verdadeiramente seu é aquilo que as pessoas têm a percepção. E aquilo que tu não vai se perder nunca. Nunca. É uma poupança. Eu sempre brinco. É uma poupança, cara. Tu vai fazendo, aquilo vai crescendo, tu vai melhorando, daqui a pouco tu vai percebendo. É louco, assim, porque tu se pega num momento na tua vida que tu olha assim, meu Deus, como eu não tinha isso há cinco anos atrás ou seis anos atrás. E tenho isso porque foi feito um investimento para isso acontecer. Então, é muito doido. Eu acho que as pessoas ainda não perceberam o valor disso ou estão numa caverna ou estão iludidas achando que a empresa tem que fazer isso com elas e não o contrário. E eu até brinco, a Maria, acho que sabe muito bem disso, a proposta é muito essa. Cara, eu quero que tu brilhe muito ao ponto das pessoas virem aqui e te roubar de mim e tu ganha 30 vezes mais do que eu. Entendeu? E eu acho isso demais, assim. Ou eu cresço muito para poder caber a vontade que ela tem de crescer também. Então, acho que isso é muito importante. A pessoa tem que verdadeiramente investir. O pouco que ela tem, às vezes, nesse personal brand que esse é o... Eu brinco que antigamente a gente falava muito isso, né? Estuda, estuda, estuda porque isso ninguém te tira. Sim. Né? E eu acho que o personal brand é um pouco também disso, né? É um pouco muito. Tipo assim, investe, investe, investe porque isso ninguém te tira. Né? Então, se tu estiver fazendo um trabalho certo ou até errado. Eu comecei o meu personal brand com uma aposta com um amigo meu e aí... E aí eu... Depois de um ano e pouco fazendo, ele ainda não fez. E aí ele falou, é, mas se eu estiver fazendo do jeito errado... Eu falei, cara, eu tenho que se começar de algum lugar, entendeu? E se errar não tem problema. Exatamente. E se errar... Exatamente. O Be Real aqui, né? Tipo assim, cara, se errar, pede desculpas, entendeu? Pede perdão por ter errado. Então, acho que essa, para mim, é a grande provocação estar entrando no time, né? Dos 45 anos. Eu tenho só uma última colocação. Eu estou pensando aqui em aplicabilidade, né? Do personal brand nas empresas, né? E aí, na hora me veio aqui localmente, a gente tem muitas empresas familiares, por exemplo, né? E a sucessão é sempre uma complicação, porque geralmente quando o filho vai assumir o posto do pai ou do avô e tal, puxa, ele é visto como o filho do dono. Não tem credibilidade como gestor. Fernos. Por mais que talvez ele tenha, mas não é visto, né? Já aconteceu esse caso, assim, de contratar e contratarem a empresa para fazer, olha, eu estou assumindo a empresa, eu preciso ser visto como um bom gestor, eu não quero ser visto como o filho do dono. Isso é muito legal o que você falou, Pancho, tem uma entrevista que eu falei sobre esse tema, porque isso é uma realidade de empresas familiares e é uma preocupação que precisa estar na pauta, realmente, do planejamento estratégico. Como é que eu faço uma transferência de reputação? É desafiador. Então, assim, como é que eu faço uma transferência de estilo de gestão? Isso que o Rafa estava falando aqui é mindset. Essa sua visão é mindset. Nem todos têm esse mindset. Entendeu? Então, isso é diferencial. Então, o personal branding ele entra nesse processo também, claro que é um trabalho de tempo, né? Não é algo que você vira uma chave do dia para a noite. Ah, claro, concordo. Como é óbvio. Então, você precisa se antecipar entendendo que vai haver uma transferência de gestão ali na frente e você precisa trazer essa conversa para a pauta para entender que características aqui que você tem e que aqui que você tem. Agora, como que você trabalha um novo tempo e esse processo, né? Que vai acontecer de mudança, de gestão, de mudança. E começar com antecedência, não na hora que vai fazer o anúncio, né? Na realidade, o anúncio é o final, é o ponto final. Tem que anunciar o cara já como gestor, já com essa imagem de credibilidade, enfim, não de filho do dono, né? E esse trabalho vem de anúncio. O Rafa falou de poupança, eu uso muito uma frase que é mais associada à reputação. Na nossa reputação, ela é como um banco, é importante que você tenha crédito, porque se um dia você precisar sacar, está tudo certo, né? Você tem crédito. Então, é sobre isso que a gente está falando. Então, é uma conversa que vale para todo e qualquer profissional, em todo e qualquer segmento de mercado, em toda e qualquer fase de carreira, né? Se é empreendedor, se é profissional de carreira, se está em transição, não importa. Então, isso é muito importante e as empresas, elas podem estar se beneficiando disso, de novo, em qualquer momento. Vou fazer uma fusão, uma aquisição, uma mudança de gestão, estou me preparando para crescer, tem gente nova no time, enfim, qualquer situação que venha e é importante dizer que o personal branding, ele é um processo contínuo. Você pode, mais uma vez, ter uma consultoria, uma assessoria no momento, mas para você, quando você internalizou e entendeu, você nunca mais vai deixar de olhar para a sua marca pessoal de um ponto de vista estratégico, de um ponto de vista, será que estou alinhado? Será que eu estou fazendo o que eu preciso fazer ou gastando energia naquilo que eu não preciso? Concordo. Eu acho que ajuda bastante até. Quando tu começa a perceber, até tirar daquilo da frente o que já não faria mais sentido e o que tu assumia antes, entendeu? Eu tenho quatro perguntas, eu tenho que fazer que o nosso tempo acabou. Agora tudo mais pessoal, qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha? Da carreira? Da carreira. A maior dificuldade, eu acho que essa evangelização, esse começo de história de, vamos lá, arregaça a manga e vai, acredite, acredite mesmo quando você vê poucos falando, acredite mesmo quando alguém não vai acreditar, regaça as mangas, vai para cima porque você está conectado para dentro com um propósito que você acredita que aquilo é algo transformador. Eu vim do mundo corporativo e quando eu juntei, eu disse, cara, aqui tem algo muito forte, que são as pessoas que fazem os negócios acontecer, que transformam a sociedade, que transformam o mundo. É nisso que eu vou me dedicar, em ativar, em desenvolver essas pessoas, em ajudar com que elas desenvolvem essa competência. Então, o desafio do início é esse que, na verdade, continua, mas no início sempre tem aquela coisa, continue acreditando, mesmo que às vezes o resultado não venha tão rápido, não venha tão... E no começo, acho que tu se perguntava, tu estava lutando por aquilo ali, evangelizando, para poder criar em si um funil de vendas, porque é um produto, e não é fácil, no começo, acho que tu olha para todos os lados. Pô, mas ninguém está falando tanto disso. E no Brasil, quase ninguém falava. É, para mim, isso é muito jovem. São 18, 19 anos de carreira, quase ninguém falava. Eu olhei para o mercado norte-americano, disse, eu vou trazer esse negócio para o Brasil também, junto com outros. Então, assim, é algo que vai lá. É que ainda o pessoal torce o nariz, Tipo, ah, personal branding, Eu tenho três novos sócios agora. Acabamos de... A primeira coisa que eu faço é essa provocação. Falei, cara, investe, e a primeira coisa... É o medo ainda. Estamos falando que estamos em 2023. Entendeu? Ah, então talvez eu vou fazer um linkedin. Eu falei, que linkedin? Vai para o Instagram, vai para o TikTok, sabe? É muito além de linkedin. É, É isso. Se fosse empreender em algo totalmente diferente, o que que tu faria? Em algo totalmente diferente? Olha, eu adoro decoração. Que massa. Desde a interior. Eu tenho... Eu estou amando isso também, eu estou pesquisando sobre isso, eu estou achando isso massa. Eu tenho um feeling para coisas estéticas. Eu sou ruim, mas eu acho massa. Eu acho legal, então eu gosto disso, gosto sempre de estar encontrando alguma coisa nova, algum design novo, então eu acho que eu teria uma habilidade aí, algo nessa área aí de design de interiores, de coisas que trabalham com essa estética de ambientes, porque os ambientes falam muito sobre nós, né? E os ambientes são projetados para que realmente você se sinta aí bem. E como é difícil isso, né? Quando tu contrata alguém, né? Eu acho que a tua esposa é uma inspiração nisso. a pessoa tem esse cuidado de ser você nali, né? Porém, às vezes, contratar alguém que tu vê que não tem nada a ver contigo, né? Identificar com o cliente, né? Não vou dizer nem os gostos do cliente, mas a maneira de pensar, demais, para fazer aquilo, fazer o ambiente, né? Conversar com isso. Qual que é o arroba da Bela? É o arroba tal arquitetura, arroba bela.amada. Ah, legal. Ah, é? Vai estar aqui. Não estou sabendo. Não tem nada a ver com isso. O que mais? Durante toda a sua carreira, e talvez pode ser lá no início também, no começo, mas quem foi uma inspiração para ti ou quem tu admira? Olha, para a carreira do personal branding, a inspiração veio dos Estados Unidos, não pode ser diferente, né? E foi tão interessante porque ao longo dessa jornada, depois de Tom Peters ter feito a publicação e trazido esse olhar para o mundo, William Arruda é outro profissional que nós temos que capilarizou isso pelo mundo, né? E esse profissional hoje, ele está na nossa rede, ele participa de todas as edições do evento, e hoje nos referencia, inclusive, aqui no Brasil. Que massa. Então, ou seja, é algo que foi construído desde lá atrás e que hoje muitas pessoas, elas não têm paciência para ter perseverança e esperar os lugares de reconhecimento. Elas já querem o reconhecimento do dia para a noite. E não funciona assim. E aí não funciona porque personal branding não se trata de auto-reconhecimento, se trata com faça um bom trabalho, deixe aqui o mercado. E quando alguém que é uma referência para mim me referencia, para mim diz alguma coisa certa eu fiz nessa jornada. Então, a minha inspiração profissional veio e ainda, né? Estamos conectados e as partilhas todas as vezes sozinhos veem dele e é muito interessante essa análise própria que eu faço da jornada e esperar as coisas acontecerem. É curioso essa expectativa de que as coisas aconteçam rapidamente, né? Porque isso atinge diretamente o ser da constância, né? Porque as pessoas acabam desistindo, tipo, ah, primeiro mês, segundo mês, não deu certo e tchau, não quero mais. E não é assim que funciona, né? Até o Rafa fala muito sempre que é uma empresa para, né? Para chegar, falando de empresa, né? É dois anos para a empresa eu brinco que sucesso em menos de dez anos é perigoso. Porque tu não, mentalmente, às vezes tu não está bem para ter o sucesso, ter dinheiro na conta. Isso é perigoso. E eu li aquele outlier, né? E para mim, lá fala exatamente isso, com dez mil horas lá, não é dez anos. E é um pouco disso. Tu também tem que estar preparado para buscar e plantar alguma coisa que tu espera que em um mês, dois meses funcione, é loucura. Tem que ser perseverante. Tem oito bilhões de pessoas no planeta. Tu quer que tu faça alguma coisa, que oito bi estão fazendo e tu tem alguma coisa em dois ou três meses, eu acho até um pouco Pode até acontecer, né? Pode, mas aí é até perigoso. É errado. Não é com esse pensamento que a gente tem que... O TikTok veio para ensinar um pouco, olha, ele pega esses artistas de 15 minutos. Cara, e quantos outros aconteceu que tiveram uma grande exposição no Jô, sem querer, e nunca mais apareceram, sabe? Tipo assim, eu gosto de inverter isso. Isso mesmo. Reze para acontecer contigo em dez anos, porque daí tu vai estar preparado, entendeu? Porque se acontecer muito cedo, a chance de dar merda é muito grande. Mexe a cadeira. Alguém lembra dessa música? Não. Alguém lembra do cara? Ou ele gravou alguma coisa depois? E cara, nós três, você é muito mais jovem, mas ele está na mesma idade. Cara, o Mexe a cadeira era tudo, entendeu? Por um ano. Então, cuida. Quem era o cara do Mexe a cadeira? Vini. 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 Eu lembrei. Ah, Maria não vai saber. Céss Maria. Céss Maria. Antes de dois mil não tem o que fazer lá. Isso é tão importante que você falou sobre a questão do digital também, né? Nem tudo que reluza é ouro. E a gente tem que ter muito cuidado com o digital também. A referência de quanto tempo? Você está um ano no mercado, você se autorreferencia e tal, gente. Tem que comer um pouquinho mais de sal, né? Ou seja... Eu digo merda. Pronto. Como um pouquinho mais de colher de merda que eu fiz. Para que a coisa aconteça. E aí vem quando os profissionais querem... Você pode acelerar algumas coisas, mas não pular etapas. Então, senão vira um Frankenstein, né? Você tem que cuidar com esse negócio, né? Quando você vê esse tipo de coisa que você estava falando dessa perenidade, dessa sustentabilidade, isso vale para negócios, não adianta abrir emprego. Claro. Você tem que manter a tua empresa. Empreendedorismo não é só abrir um CNPJ. Pouca gente sabe disso. Quando abre uma empresa, não é para um dia, é para 30 anos. Não é. Sabe, as pessoas são alvoroçadas em abrir uma empresa, elas só esquecem que aquilo ali é para durar para sempre. Exatamente. Deveria, né? Deveria. Então, isso é com relação ao posicionamento de mercado, construção de uma reputação. E quando a pessoa, ela começa já nesse processo de muita aceleração e crer rápido reconhecimento, ela entra em descrédito. Porque você vê que só tem ego, aí vem um egocentrismo. E não é uma verdadeira geração de valor, porque os resultados falam. Então, é muito importante olhar também com base nos resultados concretos que estão sendo construídos. Acho bacana que você falasse que nem tudo que reluz é ouro e nem sempre o ouro da pessoa do lado é o teu ouro também, né? Tem outras coisas que... São valores diferentes. Exatamente. Para finalizar, já que tu sabe o que é mexer a cadeira, se tu tivesse um DeLorean e conseguisse voltar para o passado e se encontrasse com 19 anos, o que tu ia falar para ti? Para a Daniela de 19 anos. De 19 anos. Que estava lá estudando relações públicas na Univali, né? É, eu fiz na Unicel e Univali. Fiz as duas. Fiz a posa ali também. Eu ia dizer, continuo acreditando nesse negócio que está fervendo dentro de você e acelera. Vai ter um negócio chamado TikTok, né? Também encanta. Vai para cima, porque eu acho que eu faria tudo de novo. Eu olho para trás e eu faria tudo de novo. Chegaste a atuar como relações públicas? Sim, atuei muito. E hoje, justamente, o trabalhar com personal branding nas empresas é um RP e um PB. E aí tem uma coisa muito legal, Pão, acho que é o seguinte, lá em 2004, eu tive contato com um livro que se chama Seja Seu Próprio RP. E eu tenho esse livro até hoje. Que bacana, massa. E o que é o Seu Seu Próprio RP? Personal Branding. Ou seja, para além de ter tido uma cliente em 2004 nessa área já, esse livro já estava tudo apontando já o futuro. Então, em nenhum momento, sabe, foi... Eu digo, gente, é uma coisa tão interessante quando a gente para para perceber os detalhes do nosso dia a dia, porque ninguém tropeça em montanhas, a gente tropeça em pedrinhas. Então, as soluções também podem vir em pequenas coisas. E ali já estava um apontamento para o meu futuro. E hoje, graças a Deus, a gente conseguiu consolidar algo de valor que tem impactado muitas vidas pelo mundo. Isso nos emociona. A gente vê realmente o poder de transformação, porque atrás de um profissional tem uma família. Atrás dessa família... São muitas famílias dentro de uma empresa. Então, a gente está lidando com pessoas que não tem muitas vezes só uma crise de imagem ou de reputação. São crises de identidade. Sim, nós... Quem sou eu? Para onde eu estou indo? O que eu estou fazendo? Isso tem um impacto. Pais impactam filhos, que impactam maridos, que impactam mulheres. Então, o nosso olhar não é só para números. Claro, faturamento, tudo isso faz parte. Mas a gente está falando do indivíduo. E se ele nasceu, ele já está impactando. E esse direcionamento para onde eu estou caminhando, o que eu estou fazendo, o que eu estou construindo. Então, é isso que me movimenta desde o meu day one. E eu creio que vai me movimentar até o meu último dia, que Deus permitisse. Que legal. Obrigado demais. Muito bom. Demais pelo teu tempo. Eu acho que foi sensacional. A gente talvez não falou muito sobre a tua carreira em si, mas eu acho que deu uma aula aqui sobre personal brand. E quem não ficou minimamente provocado a clicar no teu Instagram e te chamar ontem, né? Eu acho que a gente está com algum defeito de fábrica aí. Ou não está no momento certo, eu entendo. Obrigado demais pela sua audiência. Não esqueçam de seguir Pancho com BR. E vamos lá no direct desse cara. Ele tem um grupo lá que ele manda umas notícias. Ele não aceita todo mundo, mas ele manda umas notícias. Como que não aceita todo mundo? Ele depura as notícias do dia e manda de filé mignon para ti todos os dias. Então vai lá, manda um direct para ele e pede para ele entrar para esse grupo que é sensacional. Ele depura e é Pancho arroba Pancho com BR Real Rafa Silva Arroba Daniela Personal Branding. Daniela Personal Branding. Tem o da empresa ou não? Tem vários da empresa. Mas aí joga no Google. Tem aqueles ramos todos e ela falou. Joga no Google. Joga no Google. Não, mas procura para o Daniela Personal Branding que com certeza vai achar também. Podcast ATDQN Maria Buchmann Miguel Qual o teu arroba? Miguel? Miguel Olive Quem é o Miguel Olive? Teu arroba, Dave? Benhur de bala. Aí tu ferrou a vida da gente. A gente vai botar na descrição. Benhur alguma coisa. Não peguei. Obrigado demais pela sua audiência. Tamo junto. Até mais. Até mais. Acab